E aí jovens mobile, tudo beleza com vocês? Aqui quem fala é o Bruno, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui do canal E hoje galera, como vocês devem ter visto aí no título, vamos abrir aqui um baú mágico E vamos jogar aqui duas partidas com o nosso brother aqui, o Janderson, beleza? Vamos abrir logo esse baú aqui cara, que eu tô nervoso demais Beleza, 1.050 de ouro, gangue de goblins, legal Goblins lanceiros, beleza Pô cara, eu quero que venha muito corredor, ou pelo menos uma carta lendária cara Beleza, morcegos Ariete de batalha Opa! Meu Deus do céu, vai vir a nossa primeira carta lendária por favor Eu quero mineiro ou princesa, por favor jogo, me ajude, me ajude E... Puta que pariu, lenhador, cara Eu não gostei não cara Preferia que viesse corredores Porra cara, lenhador, mano Puta que pariu, bateu até um desânimo aqui agora Vamos ver se eu consigo aqui Encaixar esse... Lenhador De alguma forma aqui no deck Cara Vamos fazer o seguinte Nesse deck aqui não Mas vamos ver nesse aqui Beleza, vamos... Não, nesse aqui mesmo Vamos botar o lenhador No lugar do... Do cavaleiro Vamos ver aqui os requisitos dele Os atributos Ah cara Não é lá a carta que eu queria, mas... É o que temos pra hoje Vamos procurar aqui o Janderson E beleza, ele já está online Vamos mandar aqui A solicitação para uma partida amistosa O Janderson que está aí com dois mil troféus Vamos esperar carregar Beleza Vamos inaugurar aqui o nosso lenhador Jogando contra o Janderson Vamos já preparar aqui a nossa torre inferno Hehehe Ele ficou bravo ali porque se eu não me engano Ele usa deck de lava round, cara Beleza, vamos preparar aqui os goblins lanceiros Nossa, mano Ele jogou ali aquele dragãozinho chato pra cacete Vamos jogar aqui o nosso corredor Uma fireball aqui Zapzinho aqui Beleza, conseguimos dar um pouco de dano na torre dele Manda um joinha pra ele Beleza, vamos aguardar aqui o que é que ele vai fazer agora Beleza Vamos guardar a nossa peca pra quando tiver com o elixir dobrado Quando o elixir estiver dobrado, aí sim a gente mostra a nossa peca Vamos aqui preparar agora Não, isso não Goblins de lanceiros aqui Vamos lá, torre inferno, segura esses bárbaros Boa, mano Vamos já preparar um combo aqui Lenhador com corredor Vamos ver se dá certo Vamos lá Ele vai jogar a fúria E o nosso corredor vai ficar Enfurecido Olha só, deu bom Agora vem aqui essa torre inferno Nossa, mano, fiz merda Agora a gente vai tomar bastante dano aqui, hein Meu Deus, cara, fiz merda Perdemos aqui a nossa torre no ato de vacilo E ele jogou valquíria Vamos ignorar essa valquíria Nossa, mano, foi muito boa agora, hein Beleza Vamos jogar mais uma vez aqui O nosso combo de lenhador Com o nosso hog rider Acho que agora a gente leva Boa, levamos aquela torre Vamos jogar mais uma torre inferno aqui Ele vai vir com aquele dragão infernal A gente já joga aqui os nossos Goblins lanceiros Vamos zappar daqui Beleza, vamos jogar aqui o nosso lenhador Arqueiras aqui Segura esse dragão infernal, cara Segura o dragão infernal Boa, esse mago a gente não precisa se preocupar com ele agora Vamos dar um Um stop aqui nesse cavaleiro Cavaleiro não, esqueci o nome Dark Prince E agora a gente vai jogar aqui a nossa P.E.K.K.A E vamos aqui preparar o nosso combo de lenhador com corredor Beleza, vamos jogar aqui o lenhador O corredor Vamos dar uma zapada aqui Boa, cara Pena que o dragão infernal focou no nosso No nosso lenhador Mas tá tudo sob controle Vamos segurar aqui agora esse ariete de batalha Eu acho que se a gente conseguir me dar mais um combo aqui de Fireball aqui Se a gente conseguir me dar mais um combo de corredor E lenhador Eu acho que a gente leva essa partida Ah não, mano O lenhador foi pro lugar errado Meu Deus, cara E conseguimos Ô louco, essa foi disputada, hein Ótima partida aqui Mandar um good game aqui pro Jansson É, inauguramos aqui o nosso lenhador Uma partida bem animada aqui contra o Jansson E agora vamos mudar o nosso deck Vamos agora com esse aqui Será que a gente bota... É, cara, já que a gente ia pra testar o lenhador Vamos botar ele aqui No lugar do... Dos minions Beleza Vamos mandar aqui Mais um friend battle E vamos agora Na arena dele, né Não, ele tá na arena real Mas vamos aqui então Na arena do gelo Vamos mandar aqui a solicitação E... beleza Vamos ver agora o que ele preparou pra gente Eu achei que ele ia usar o deck de lava round naquela Mas... Ele não usou Vamos já jogar aqui o nosso hog rider Preparar o zap aqui Caso venha... É, não venha o que a gente esperar Uma fireball aqui Boa, conseguimos pegar todo mundo Show Conseguimos dar conta do recado aqui Com a nossa gangue de goblins Ele até conseguiu dar um pouco de dano aqui Na nossa torre Mas... Nada que seja preocupante Ah sim Esse vídeo aqui Provavelmente vai sair num horário fora do comum Porque eu vou viajar E já estou aqui adiantando esse vídeo Mas... O importante é que Não vamos ficar sem vídeo Beleza? Já demos conta aqui do arena de batalha Vamos poupar aquele x agora Caso ele venha com outro ataque Beleza, ele veio agora com o baby dragon Vamos jogar aqui o nosso lenhador Pra distrair aqui esse baby dragon E já dar conta desse mago dele É... Não conseguimos dar conta do mago Mas... Já foi melhor do que nada Vamos jogar aqui o nosso corredor Preparar o zap Caso ele tenha esqueletos Ele jogou horda de servos A gente zapa mesmo assim Agora com o hit em cada servo A gente consegue levar Gangue de goblins aqui Show! Foram separadas Vamos dar dano nas duas torres Bom, só conseguimos dar dano em uma Porque ele jogou ali A valquíria Já vamos jogar aqui a torre inferno Ele vem aqui com esse dark prince dele Beleza, vamos dar conta do recado As arqueiras vão ali Vamos aqui preparar o nosso combo de lenhador Com o corredor Mas antes temos que defender aqui esse baby dragon Temos que defender também esse areia de batalha Vamos então fazer aqui Corredor com gangue de goblins Nossa, mano Esse Zapamos na hora errada Agora vai dar bem ruim pra gente Aliás, não Temos mago aqui dos dois lados Tá tranquilo Tá favorável Se o dark prince dele aqui a gente Não, não vai dar pra ignorar não Porque ele tá vindo com valquíria Vamos jogar arqueiras aqui Horda de servos aqui Horda de servos não Gangue de goblins Dá uma zapada aqui pra gente conseguir levar essa torre Bom jogo Ótima, ótima partida a gente fez aqui Mais uma vez com o nosso parceiro Janderson E é isso aí galera Esse é o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Infelizmente não veio a carta lendária que eu queria Mas é de graça É melhor do que nada Tamo junto Um abraço no coração Até a próxima E eu fui Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri